Oi, pessoal! Que alegria! Mais um vídeo do Pra Fazer Mais! Que emoção, hein? Pessoal, você já viu casas malucas? Você já viu uma construção e você falou, nossa, como essa casa tá de pé? É, hoje nós vamos reagir a casas malucas aqui no canal pra fazer mais. Que alegria, hein, meu? Você tá preparado? Ó, já se inscreve no canal e ativa o sininho aí de notificações pra quando a gente pôr vídeo aqui e se receber, vamos mergulhar no mundo das casas malucas. Estão preparados? Então vem comigo! Uhul! Pessoal, nós vamos mostrar várias construções, casas e coisas diferentes aqui pra você se inspirar, às vezes até você que tá querendo fazer uma reforma, uma construção, né? Vamos ver a primeira casinha, né? Uma casinha de sapi, vamos ver a primeira? Olha lá, ó! Nossa, olha as casas amigas, né? Uma coladinha na outra, assim, a casa do amor, né? Uhul! Ai, que chamego! Uma lá da outra. Mas o duro é você colocar uma mesa ali no andar de cima, né? Vai cair tudo, o leite que você colocar na mesa, vai ser muito bom, né? Labirintite, a coluna vai virar um S, mas tudo bem. Tudo em prol da amizade entre as casas, né? Como é bom o amor entre condomínios. Viva o amor! Pessoal, essa casa parece quando tem a fusão do Dragon Ball Z, né? Você lembra? Colocava um brinquinho no outro, fazia fusão e aí eles viravam uma jimbão. Não sei se era uma jimbão, era um personagem lá, né? O Kuriring, um desses aí, né? E também tem aquele lindo momento, né? Que é quando o Michael Jackson ia pra frente, né? Você lembra da dança do Michael Jackson? Eu vou tentar fazer aqui pra simular. O Michael Jackson fazia a mesma dança que essas casas fez aí, né? Eu acho que ele se inspirou até nessas residências, né? E claro, a dificuldade, né, pessoal? Antes de eu mostrar o Michael Jackson, falar um pouco da dificuldade de usar o banheiro dessa casa, né? Com certeza a pessoa vai cair do vaso, machucar o cópio, vai ser um grande desastre, né? Então evitar, se você quiser usar o banheiro nessas casas, primeiro usar da sua casa, depois ir morar nessas, né? Cara, tendo duas casas, um pra você usar o banheiro, o outro, a casa deitadinha, né? Viva la vida! Agora o Mouk, não sei se chama Mouk, né? O Michael Jackson, vamos lá! Deu super certo, pessoal! Faça você também! Bom, pessoal, temos aí mais uma casinha, vamos dar uma olhada? Nossa! É a casa do pé grande! Só que se ele calçar esse tênis, ele mata todos os moradores. Uma casa como essa aí, né, não pode ter chulé, né? O pé dessa pessoa gigante que fez essa casa, porque não ia conseguir ninguém morar aí dentro com cheiro forte de pé, né? Se você tivesse um talco, a casa cheia de talco, né? Ia ser meio ruim! E outra coisa, né, pessoal? Se fosse de dois andares, eles podiam fazer casa de chinelo, né? Quando você vira um chinelo em cima do outro, assim, vira uma casa de dois andares. Vem aí construções inusitadas! Olha uma casa de sapatilha, de pão, tem, ó! Hum, vem aí, hein! Tá vendo? Quando você tem uma construção inusitada, você precisa de bons profissionais. Essa casa só tá de pé porque foi bons profissionais! Que usaram cimento bom, coisa boa! Porque às vezes o barato sai caro, hein? Por isso, na hora de economizar, também veja se o produto é de qualidade, né? Balancear preço e qualidade pra que a casa se mantenha firme e que os produtos tenham durabilidade, né? Minha casa de sapato, você abre a sola, abre a boca, o que que é isso? Não é assim, gente! Você vai ter um calo quando você vai morar na casa de pé? Não pode ser assim, tem que ser uma boa palmilha, tá bom? Bons profissionais para boas casas de sapato! Olha, pessoal, essa casa me assustou! Eu já dei uma olhada de rabo de olho nela e já fiquei assustado. Vamos dar uma olhada? Olha essa casinha maluca! É a casa de ponta cabeça, meu! É a casa do mundo invertido, da Eleven lá, do Trend Fink! Olha, tudo de ponta cabeça! Imagina só o morcego que consegue morar aí nessa casa! O Batman, o pessoal, né? Os vampiros, os mórbidos... Olha, gente, o que que é isso? Caramba, de ponta cabeça! Tem muita vida financeira de pessoal, né? Que não economiza, que não faz, né? Não junta dinheiro, ó! A vida financeira fica de ponta cabeça! Essa é a casa de quem não administra bem suas finanças, ó! Não assiste o nosso canal, tá vendo? Olha o que acontece que você não assiste o nosso canal! Fica de ponta cabeça sua vida, né? Gente, pelo amor de Deus, né? É labirintite que ia dar nessa casa, né? Só... Dizem que no Japão, só ver se eu for agora pro Japão, né? Cavucar aqui o buraco... As casas vai estar assim, né? Eu vou entrar por baixo da casa, vai estar de ponta cabeça! Será que eu vou estar de ponta cabeça? Mostra eu no Japão, editor! Ah, eu tô de ponta... É verdade, ó! Tô de ponta cabeça! Tô no Japão! Bota aí o do lado da casa! Por isso que agora eu vou morar nessa casa! Agora ela tá ideal pra mim! Ô, pessoal, você já se inscreveu aqui no canal pra fazer mais? Vai dar dicas, vídeos maravilhosos, melhores creators pra te dar dicas de finanças supimpa! Clica aqui, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra notificações e dá seu like nesse vídeo aqui! Você já ficou de ponta cabeça numa casa? Ah, dá um like se já ficou de ponta cabeça! Vai ser uma grande experiência! E comenta aqui se você já viu uma casa maluca nessa vida! Ah, é verdade, ó! Se eu tô de... O like tá aqui, eu tô de ponta cabeça, perdão! O like tá aqui! Ou aqui, dependendo do que é o editor, né? O like tá em algum lugar, pessoal! Mas não se deixe... Não deixe de... Que, que, que... De ponta cabeça não tá chegando o ar no meu cérebro! Não deixe de se inscrever no canal, pessoal! Olha aí, gente! Colocaram no micro-ondas! A casa murchou, ó! Ixi, aconteceu tanto isso! Minhas assadeiras de silicone estão tudo assim! É, a casa ficou um pouco murcha, né? Igual quando você põe queijo, provolone no micro-ondas! Hum! E a gente pode imaginar, né, pessoal? A paisagem dessa janela, né? Toda deformada sempre, né? Tudo que você vai ver vai estar torto, né? Em muitos lugares do planeta, podia ter uma paisagem dessa, né? Tipo a Torre Eiffel, assim? Desse jeito? Bota aí como é que seria? A igreja de Notre-Dame, ó! E, ó, bota aí o metrô Itaquera! Grande, né? Grande ponto turístico mundial, olha lá, ó! Olha como é que ficou, distorcido! Mas já é meio assim, já, viu? No normal! Mas, ó, ficou distorcido, hein? Tá vendo vários pontos turísticos do mundo, né? De um jeito que você nunca viu, igual essa casa, né? Ó, mas às vezes, quando você constrói e fica desse jeito, você pode até falar que é artístico, mas a maioria das vezes foi erro mesmo! Porque depois que você contratou, você não fiscalizou, não ficou atento! Quando você viu, a sua casa tava assim, tudo bamba! A escada fica no meio da pia, né? Você tem que subir em cima da pia pra subir uma escada? É errado isso, você sabia? Antes de você cair nessas furadas, veja bem o que você precisa reformar, aonde você quer reformar, os custos que você vai ter, e o profissional ideal e competente pra essa situação, tá bom? Não vai cair em cilada, meu chapa! Pessoal, olha essa casa lá em Belo Horizonte, olha só! É um pinheiro, morador de Belo Horizonte, constrói casa em volta de pinheiro! É Natal o ano inteiro, pessoal, olha! É o Papai Noel brasileiro! E o melhor, não dá nem pra ele armar uma árvore na sala, porque o tronco dela fica na sala, o topo dela fica lá em cima! Como é que você vai pôr o pisca-pisca? Lá, 8 milhões de metros de altura! Olha, a minha criança falou, moça, essa árvore tá incomodando a gente! A menininha com medo do pinheirão! Nossa, mas olha, ela tem que ver que é Natal o ano inteiro, né? Olha que alegria você ter uma árvore dessa, tão maravilhoso! E tem pinheiro o ano inteiro, tem as pinhas, né? Aquela pinha pesada na cabeça da turma! Olha que legal! Nota 10, eu quero comprar uma jaca, uma jaqueira, né? Pra construir minha casa em volta de uma jaqueira! Bota minha casa em volta da jaca! Imagina, meu, quando ela der fruto, cair, vai matar todo mundo! Vai todo mundo desmaiar na minha casa! Tão legal! Cada sustão bom! Blá, 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 blá! Vem aí a casinha do Iguinho em volta da jaqueira! Eu recomendo, hein? Não é só de inusitáveis que se fazem casas! Também são de prédios que se fazem inusitáveis! Olha que linda frase, né? Guimarães Rosa! Olha esse prédio aí maluco! Olha, um prédio tá meio bêbado segurando o outro! Falou, calma, não cai não, não desmaia! A pressão do outro caiu, o outro tá segurando! Segura aqui, ó, tá passando mal! Né? Mas também pode ser um casal lindo e romântico, né? Um querendo abraçar o outro, eu te amo! Aí o outro tá molinho pro outro, né? O amor está no ar, gente, até nos prédios! Não deixe nunca o amor de um prédio afetar o outro amor! Bota a música romântica! Olha que amor! O amor é tudo! O amor é evidão! O amor é blá, 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 blá! Se esse prédio pediu divórcio, eu vou te falar, vai ser dura a separação, viu? Tem uma coluna ali no meio, que é os bracinhos, nossa, vai ser duro! Todo mundo pós-divórcio aí, né, machucado, né? Esse prédio não vai ser diferente! Ó, pessoal, tem coisa de outro planeta quando você fala em construção, viu? Olha só essa casa! Olha, é uma nave espacial, meu! E olha essa escada linda pra chegar na nave! Nossa, eu amei! Não é, o Etezinho? Olha o Etezinho aqui no meu ombro! Nossa, que casa linda! Eu amei! Oi, pessoal! Eu sou o Etezinho! Parabéns, Etezinho! Você deu um show de construção! Bom, pessoal, nós temos que ir urgente embora! Eu e o Etezinho, nós vamos agora pra Marte tomar cafezinho nessa casa aí! Vai ter, nossa, muita kriptonita, vai ter seu tão legal! Vocês não vão ficar de fora dessa! Mas antes de ir, né, Etezinho? Se inscreve no canal, fala pra eles aí! Uuuu! Se inscreva no canal e compartilha! Eba! Não? Sua voz parece com a... Desculpa, bati no microfone... É, sua voz parece com a minha, Etezinho! Etezinho, isso é demais! A gente toca aqui! Ixi, derrubei! Pessoal, olha, muita gente tem um sonho, né? Fazer a reforminha na casa, né? Ajeitar aquele negócio que tá defeituoso na casa, fazer aquela construção. E pra você fazer isso, juntar dinheiro é a melhor opção! E sabe como você pode juntar um dinheiro fácil e de uma forma segura? Através do PoupaPan! Isso! O PoupaPan rende muito mais do que a poupança e com 5 reais você já começa a investir e fazer seu dinheiro render muito mais! Quer saber mais sobre o PoupaPan? No link aqui na descrição tem tudo o passo a passo de como você faz pra saber mais método de investimento. Entre já e ó... O PoupaPan! Pessoal, vou indo nessa, tá bom? Um beijo pra todas as casas, tortinhas, as companheiros e as normais. Um beijo pra você que tá assistindo a gente. E agora eu preciso ir com o Etezinho que tá me esperando, né, Etezinho? Eu vim na... Da dormir nas, da falar... Eu não sei... Mas deixa, é... Eu quero falar... Hehehehe.